Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal, tá? Pra quem não me conhece, eu me chamo Silmara, eu gravo minha rotina com um baby, eu tenho um baby de 5 meses, o nome dele é Jadson, tá? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, tá? Deixar o seu like e se você quiser me acompanhar pelo meu Instagram, tá? Eu vou deixar aqui embaixo passando, eu posto várias fotinhas legais, estou sempre interagindo com vocês lá nos stories, tá? E hoje, meus amores, eu vou fazer um tour pelo meu corpo, vocês me pediram muito, sabe como muito, tá? Muita gente diz, ah, faz um tour pelo seu corpo, por quê? Porque, como vocês devem saber, eu tive um filho recentemente, não tão recentemente, faz 5 meses, né? Então, como a gente sabe que numa gravidez acontecem muitas mudanças no corpo da mulher, né? Então, eu vou trazer esse tour pra vocês, me desculpem também por eu estar sumida aqui do YouTube, gente, é, tá muito difícil pra mim gravar, mas eu vou tentar, tá gravando, tá? Pra vocês, frequentemente, mas me desculpem mesmo, é, como vocês devem ter visto nos vídeos anteriores, eu tava gripada, tinha dado febre e tudo mais, e depois que eu gripei, eu melhorei, o Jadson também ficou gripadinho. Então, como vocês sabem também, meu esposo trabalha e eu fico em casa sozinha com ele, então, não dá pra mim deixar o meu filho, né? E gravar vídeo, então, me desculpem, agora ele melhorou, eu vou estar gravando vídeo pra vocês. Outra coisa também que eu quero abordar, pessoal, é que não é muito fácil gravar esse tipo de vídeo, mas, é, eu vou falar pra vocês que, meu, ah, depois que eu, eu mudei muito, meu corpo mudou muito depois que eu tive o Jadson, pra vocês terem uma noção, né, é um pouco, eu tava, antes de eu engravidar, eu tava com 43 quilos. No final da minha gestação, eu estava com 67, só pra vocês verem um pouco, ter um pouco de noção o tanto que eu engordei, tá? Então, eu mudei muito, muito mesmo, tá, gente? Eu fiquei bem gorda, bem inchada, tá, durante a gestação do Jadson, tá? Eu vou deixar uma foto pra vocês aqui passando, pra vocês verem, tá, o meu antes e o depois, e vocês comentem aí o que vocês acharam, tá, gente? Então, é, eu sei que muitas pessoas, às vezes, criticam o corpo da gente, e não é muito fácil gravar esse tipo de vídeo, porque muita gente só sabe apontar o dedo, julgar, é, falar mal, deixar o autoestima da gente embaixo, né, e... Mas se a gente não se amar em primeiro, né, quem que vai amar, né? Então, a gente tem que se amar, assim, uma coisa, é, e eu sou feliz, né, eu tenho, meu corpo tá desse jeito, mas eu tô feliz, porque eu, é, é consequência, né, de eu ter gerado meu filho, ele tá bem, graças a Deus, Deus, então é isso, é isso que eu tenho que agradecer muito a Deus, tá, por eu ter passado o que eu passei, por estar assim, desculpa, gente, que isso me emociona quando eu falo, assim, de ter passado o que eu passei, mas ver que valeu a pena, sabe, pô, meu filho tá bem, e... e é isso, então, gente, e acima de tudo, e antes de qualquer coisa de vocês falarem, tá, vocês me pediram, então, eu tô trazendo aqui com todo carinho pra vocês, tô me abrindo, tá, é uma coisa, assim, não é muito fácil pra gente tá gravando e tá mostrando, mas eu vou trazer pra vocês, então, fique com o vídeo, tá, então, bora pra lá, que eu, vamos, o que interessa, que é o que vocês querem. Então, pessoal, a minha... eu fiquei assim, tá, minha barriga tá assim, várias gordurinhas, tá, é, engordei, depois minha barriga ficou muito, muito, muito esticada mesmo, ficou assim. Aqui de lado, eu tenho essas estrias aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, olha, do outro lado, do mesmo jeito, não consequência, as pessoas falam que... eu acho que essas consequências aqui, olha, estão conseguindo ver? Foi porque esticou muito a minha barriga e criaram uns enormes, tá, é, aqui eu tenho estrias, peraí, como eu engordei muito, olha, aqui tem estrias, olha, vocês podem ver, estrias dos meus dois lados, tá, gente, olha, estrias, aqui, é, aqui nos meus seios tem estrias também, poucas, muito, também tem estrias, tá, gente, é, não sei se vai dar pra vocês verem, aqui nessa parte tem também, tá, e deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá, gente, é, não vai dar pra vocês, tá, é, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, olha, eu tava, eu acho que essas estrias é porque eu engordei muito na gestação, e eu emagreci muito rápido, tá, agora, o Jais fez 5 meses e eu estou com 51 quilos, então, eu acho que foi porque eu engordei muito rápido, tá, porque eu tava com 43 e fui pra 67 e agora eu estou, depois, 5 meses depois, eu estou com 51 quilos, então, como eu emagreci muito rápido, engordei muito rápido, engordei muito rápido, emagreci também, é, eu acho que aconteceu isso, tá, gente, ó, vocês podem ver, ó, emagreci bem, bem rápido mesmo, tá, aqui nas minhas pernas embaixo, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês, aqui, pessoal, ó, tem estrias também dos dois lados da minha perna, tá, tem estrias também, tá, gente, eu fiquei com a perna, assim, meia, meia flácida, olha, bem mesmo, ó, bem, meio molinha a carne ficou, eu acho que por causa que eu engordei muito e emagreci muito rápido, aí a minha carne ficou assim, voltando aqui na minha parte da minha barriga, gente, olha, não ficou tão muitas estrias, olha, vocês podem perceber que aqui não tem, essa parte da minha barriga não tem, só vem aqui, aqui também não tem, só vem nessa parte aqui de trás, aqui de lado que tem essas estrias, olha, muitas, tá, e aqui vocês veem que não tem, aqui também vocês veem que não tem, só vem pra esse outro lado de novo, olha, tá, vocês podem ver aí, Então é isso, gente, o Tô Pelo Meu Corpo, espero muito que vocês tenham gostado, tá, é, eu tenho uma coisa pra dizer, que antes de as pessoas criticarem você, vocês dão, é, eu, às vezes as pessoas falam, ai, você tem um corpo horrível, nossa, quanta estria, eu tô aqui mostrando a minha realidade, é a realidade de muitas mulheres que têm vergonha, eu falo pra você, não tenha vergonha do seu corpo, tá, seja qual for a consequência por você ter engordado, porque você é magra, não tenha vergonha do seu corpo, porque é seu, tá, não importa o que as outras pessoas vão falar, não deixe as pessoas te diminuírem pelo que você é, tá bom, gente, sabe por quê? Porque se vocês não se amarem em primeiro lugar, vocês têm que se amar em primeiro lugar, não importa, muitas pessoas vão apontar o dedo, muitas pessoas vão dizer que você não consegue, que você é feia, que você é isso, quem nunca ouviu isso? Muitas pessoas já me falaram isso, às vezes, antes eu era uma pessoa assim que chorava por qualquer coisa, eu ainda sou, mas eu não deixo muitas coisas me abalarem, pelas que as pessoas me falam, ah, você é feia, ah, você é magra, você é gorda, tá, não deixam as pessoas te diminuírem pelo que você é, e sim, olha e diz, poxa, eu sou linda, olha pra você, porque o que vale não é o seu corpo de fora, e sim o de dentro, tá, gente, o que vem de dentro do coração da pessoa, o que você realmente é, porque beleza, um dia se acaba, entendeu? Não adianta você ser a pessoa mais linda do mundo, que ela vai se acabar, tá bom? Junto com você. Então, eu falo pra você, ame-se, tá, antes de qualquer coisa, ame-se, tá, gente? Então, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, espero muito que vocês gostem, deixe os comentários de vocês aí, o que vocês acharam, tá, e um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá, gente? Me desculpem mais uma vez por ter falhado com vocês aqui no YouTube de não estar gravando vídeo, mas eu vou tentar gravar vários vídeos pra vocês, tá, em sequências, e é isso, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!